Chove forte em alguns horários, não rapaz, em vários locais aqui do Distrito Federal Do nosso entorno também Temos imagem de Valparaíso agora? Temos? Olha isso Bicho, não é possível, tomou uma ruiteira O que é aquilo lá em cima, hein? É do morro, é isso? Vem do morro ali em cima? Cara, rompeu o muro do condomínio, gente A água rompeu o muro do condomínio e desce ali, é árvore, é mato, é tudo junto, ó Gente, que tragédia Que tragédia, como eu falei pra vocês aí em Valparaíso, ó Sabe aquelas enxurradas de morro, ó, que vai descer na lama junto com árvore, junto com grama E uma pessoa ali embaixo do lado esquerdo, ó Uma pessoa ali embaixo do lado esquerdo, meu Deus do céu Olha lá a lama, tá vendo que é mais grossa, ó Tá vendo que é mais grossa? No mínimo aí um prejuízo pra limpar isso tudo Construção ali daquele muro de novo Olha lá no parquinho, vocês viram no parquinho ali, ó Vocês viram ali no parquinho? Que loucura, cara Tem mais imagem? Tem? Tem mais imagem? Cara, Valparaíso hoje sofreu demais pela manhã A chuva ainda continua A chuva ainda continua lá em Valparaíso O povo tá sofrendo, sofrendo horrores Sofrendo horrores Inclusive o pessoal que chega Aqui adentro do Distrito Federal Tá pegando a 040, tá passando ali Lusiana, cidade ocidental, Valparaíso Um engarrafamento gigante Um engarrafamento gigante Ou Se uma água desce aí, ó A velocidade que tá descendo Pega uma pessoa Principalmente o idoso, uma criança Mata, macho Mata o idoso, mata a criança Vai ser arrastado junto com essa enxurrada, ó Olha lá no parquinho lá em cima, ó E olha que aparece o parquinho lá em cima Que desce do muro Uns buracos Coloca pra mim, Clóvis, aqui Desce do muro lá do parquinho, olha lá, ó Parece umas bicas lá, ó Olha lá dentro do Do parquinho ali do lado direito, olha Olha que loucura, gente Olha que loucura Se o morador tentar atravessar isso aí, ó Vai ser levado Vai ser levado Tem hora que aparece uma mulher ali do lado esquerdo Não sei se é mulher também Parece uma pessoa ali, ó Cara É uma mulher que tá ali, ó A gente tem imagem De como é que ficou esse condomínio? Tem Temos imagem Que aquilo ali vai ser um palmo de lama Aquilo ali vai ser um palmo de lama Que tragédia hoje Que loucura Há um dia Da passagem de ano Esse é o mesmo local, Ed? Olha a situação de me ajudar Olha a situação dos colegas Não sei se está aqui Cadê agora? O que vai ajudar? Aquela água cai aí de cima, ó, gente Eu não sei como é que tá o colega Não sei se está aqui Olha, gente, a situação aqui agora, ó Olha a situação aqui Que o meu é esse aí, ó Logo na frente É o Genebra Dois condomínios, será? Olha só Olha o mesmo condomínio aí Cara É o mesmo condomínio, né? Tipo, seriam duas ruas ali do condomínio O muro não aguentou, cara O muro não aguentou com a força da água E veio abaixo Quando ele veio abaixo A enxurrada desceu pra lá, ó Coloca Faz o seguinte Coloca isso de novo Coloca isso de novo Mas me coloca com o áudio agora Vai, pô, voltar no ar Gente, a situação aqui agora, ó Olha a situação aqui O meu é esse aí, ó Logo na frente É o Genebra Olha a situação desse aqui Olha a situação desse pessoal Cadê agora? Quem vai ajudar? Eu não sei como é que tá o colega Não sei se está aqui Olha, gente, a situação aqui Cara, e ela fala ali Eu não sei como é que tá o colega Será que alguém se feriu nessa aí? Será que alguém se feriu? E você vai vendo que nessa pista de cima Desceu, foi muita água Mas desceu entulho, barro Um monte de coisa também, né? Um monte de coisa também Esse cara do carro Ó, a senhora do carro branco ali Deve ter amassado o bocado O carro dela também Tá vendo que tem criança lá Criança lá no meio do nada, ó Ó, criança lá no meio da água Olha a terra que desceu ali de cima Olha a terra que desceu ali de cima Ó, uma senhora ali em cima Vendo todos Nossa, destruiu a frente desse carro ali Destruiu a frente desse carro ali A outra senhora indo pra casa dela Já viu o estrago Agora pra vocês verem Como é que tava enxurrada nesse local Coloca aí agora, vai Tudo descia ali de cima Ó, de onde nós mostramos as senhoras andando agora Andando agora A cachoeira que vocês vão ver Era ali daquele assalto onde a senhora conversava Coloca aí Tá aí, tá fácil? Aquilo lá é uma rua Lá em cima, ó Onde eu passo os carros Onde aquela senhora estava, ó Lá na frente, lá, ó É onde a senhora estava conversando com a gente, ó É onde a senhora estava conversando com a gente Eu pensei que isso ali era uma mata Tava descendo da mata e desceu o condomínio Tava descendo da mata e desceu o condomínio Mas O que tudo indica pra nós É que é a pista que a mulher está lá em cima Já não é mesmo? Tem jeito de trocar a imagem? Tem jeito de trocar a imagem? Que não tem aquela cachoeira ali, ó É onde a mulher vai estar em pé É onde a mulher vai estar em pé Onde desce aquela cachoeira É a rua que nós vamos mostrar com carro É a rua que nós vamos mostrar aí Inclusive com barro Inclusive com pessoas, moradores Ali da região do Valparaíso Ali da região do Valparaíso É uma loucura O que está passando no Valparaíso hoje É uma loucura o que está passando no nosso entorno sul hoje De chuva De chuva Não sei como é que está Brasília Será que essa chuva está vindo de lá pra cá? Será que essa chuva está vindo de lá pra cá? Quando a imagem estiver pronta aí Vocês me avisam Que eu quero mostrar lá do lado de cima Como essa água veio Derrubou o muro E saiu descendo aí o condomínio Olha aí, ó Deixa ela falar, deixa Olha a situação dos pessoal Eu não sei como é que está o colega O que vai ajudar Eu não sei como é que está o colega Não sei se está aqui Olha, gente A situação aqui agora, ó A situação aqui O meu é esse aí, ó Logo na frente É o Genebra Olha a situação de seguida Condomínio Genebra, ó Olha a situação dos pessoal Condomínio Genebra O que vai ajudar? O prejuízo ficou pra essas casas de cá, né? O prejuízo ficou pra essa casa do lado esquerdo principalmente Onde tinha o carro Tô vendo que mais pra baixo lá parece que ficou mais tranquilo Ficou mais tranquilo Essa senhora no vídeo fala que não sabe como é que está o homem Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Não tem informações de feridos Não tem Não chegou as informações aí De feridos Então nós vamos aguardar Pedir pra minha equipe Inclusive entrar em contato com esse número Que nos mandou aí Pra ver se teve vítima Pra ver se teve vítima aí Essa enxurrada foi no Valparaíso Se você tiver alguma coisa Puder mandar pro nosso zap Uma dessa aí 96018888 9 96018888